Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara Jacareí, está no ar o programa Espaço Parlamentar. No programa de hoje eu converso com o vereador Dario Burro, que é do DEM. Vereador, bem-vindo ao programa. Opa, eu que gosto de estar aqui sempre. Minha última vez, minha última vez aqui. Então vamos falar sobre seus trabalhos, né, sobre seu trabalho nesses quatro anos. É um tema que você tem falado bastante na sessão ordinária aqui da Câmara Municipal e sobre a especulação imobiliária aqui na cidade. Se tem tocado bastante nesse assunto, principalmente na hora da tribuna, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, vereador. A gente vem constatando aqui em Jacareí que quem governa mesmo são as construtoras, são as imobiliárias, e a especulação, ela... é natural que ela exista e, assim, ela deve existir, mas ela não pode atrapalhar o planejamento urbano. E quando ela atrapalha o planejamento urbano, ela interfere, assim, de uma maneira muito forte na qualidade de vida das pessoas. Deteriora a qualidade de vida. Então, o problema que a gente tem de enchente é falta de planejamento urbano. O problema que a gente tem de trânsito, né, que é totalmente congestionado em Jacareí, é falta de planejamento urbano. Onde já se vê uma cidade do tamanho de Jacareí, né, com um rio belíssimo que corta a cidade e só tem duas pontes e uma do lado da outra. Então, isso aí tem muito da interferência da especulação imobiliária, porque elas, as construtoras que patrocinam as campanhas eleitorais, e elas impõem, né, esse tipo de situação. E a gente vê que o poder executivo, ele não tem autoridade para ter um planejamento urbano que favoreça o todo da população. Para você ter uma ideia, a gente não tem nada que determine a altura dos prédios em Jacareí. Então, isso aí é uma omissão, uma ausência, uma falta de regramento. Então, as pessoas podem construir o prédio da altura que for em qualquer lugar. Então, isso é só um exemplo do impacto que é essa omissão e essa subserviência do poder executivo, não só executivo, o legislativo também, à especulação imobiliária. Então, a falta de um planejamento urbano para a cidade só vai trazer cada vez mais prejuízo para os moradores mesmo? Sim. Sim. Aí a cidade, ela deixa de ser cidade, no sentido de ser uma coisa comum a todos, para ela ser um garimpo da especulação. Então, assim, tudo é, nada é permanente, tudo é provisório, tudo é transitório. E aí você não vai ter identificação com a cidade, você não vai ter autoestima com a cidade, porque desenvolvimento é diferente desse inchaço que a gente está vendo, que a gente está presenciando. Não é porque está construindo novos prédios, outros condomínios, que a cidade está se desenvolvendo, é isso, vereador? Exatamente. Tem uma aparência que, com mais fábricas e com mais prédios, isso seja desenvolvimento. Mas desenvolvimento, ele é mais complexo e mais abrangente que isso, né? Ele articula todos os setores da sociedade. E o que a gente vê é um grande inchaço mesmo, né? É, invadindo a área de várzea, que é uma questão ambiental que a gente tem que preservar, estrangulando o rio. Por isso que a gente tem todos esses problemas de enchente. E a gente pode dizer que essa especulação imobiliária que existe na cidade, ela faz com que esse crescimento não seja tão democrático? Não, não é, porque atende interesses só de construtoras e imobiliárias e dos especuladores. Entendi. Aí você tem aqui uma perda de qualidade de vida, você tem o estresse do trânsito, você tem uma concentração muito grande de gás carbônico, aí você desenvolve doenças crônicas. Isso tudo vai ser o quê? Vai ser aumentar o custo da saúde. Então, o nosso orçamento, ele vai ficar assim, a cidade ela adoece as pessoas e cada vez mais recursos vão ser destinados para recuperar as pessoas adoecidas. Uma cidade bem planejada, né, que tem pessoas capazes de pensar isso, de prever, antecipar alguns acontecimentos e evitá-los. Uma cidade bem planejada, ela vai gerar saúde, né, e não adoecer as pessoas. Totalmente contraditório você ter uma cidade que adoece as pessoas. Mas isso vai atendendo sempre aquele interesse daquelas pessoas que estão ali, né, na medula do poder, né. E nesses quatro anos você tocou bastante nesse assunto. Houve algum retorno, alguma resposta a essa reclamação, vereador? As pessoas, elas não compreendem muito bem a dimensão disso, né. Mas, assim, a política hoje, ela está muito na mão e está muito concentrada nesses interesses. Os partidos políticos, por exemplo, as cúpulas partidárias, elas são ocupadas por pessoas desse segmento. Então, assim, se você vota num partido ou você vota no outro, o resultado acaba sendo o mesmo. E isso vai desacreditando as pessoas do processo político, mas as pessoas não percebem que elas têm que estar dentro do partido político para poder selecionar os candidatos, para ter uma diversidade de perfil dos candidatos, para que outras vozes possam ser, como diz, contempladas aqui, né, nos rumos da cidade, né. Isso a gente só vê um comportamento, um discurso. Embora tenha vários partidos, mas a conduta, os interesses que eles defendem são sempre os mesmos. Entendi.